Uma ação conjunta da Receita Estadual, Procuradoria-Geral do Estado e Ministério Público, que formam o CIRA, Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, cumpriu mandados de busca e apreensão numa empresa do ramo de medicamentos que fraudou 150 milhões de reais em ICMS. Participaram da operação chamada de balsas auditores fiscais, técnicos tributários, policiais do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, além de guarnições da Brigada Militar. O grupo empresarial, que possui sede em Canoas, é acusado de praticar sistematicamente crimes como sonegação de impostos, blindagem patrimonial, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Estão sentados na mesma mesa todos os órgãos do Estado que têm, de alguma forma, interferência no combate à sonegação. É possível, a partir da integração, buscar recursos que estão hoje na mão de sonegadores e também demonstrar claramente que aqueles que optarem por não cumprir as normas do nosso Estado serão severamente punidos. A investigação apontou que várias empresas de um mesmo grupo econômico foram criadas com o objetivo de burlar a cobrança de impostos. Os detalhes da operação foram divulgados em uma coletiva de imprensa que aconteceu na sede da Receita Estadual. Essas empresas têm o hábito de declarar e não pagar. Então, a partir daí, criam uma situação de inadimplência com o Tomás. Mas não é uma inadimplência por mera inadimplência, sim, é uma inadimplência por fraude. É feito para fraudar isso. E, nesse caso específico dessas empresas aqui, é um grupo que, por exemplo, agora trabalha com cinco empresas, mas já tinha fechado dez empresas que ficam, acumulam dívidas e que tu não consegue depois recuperá-las. De acordo com a operação, os 150 milhões de reais sonegados fazem parte de uma fraude que já durava dez anos. São sete pessoas físicas, mas é um grupo familiar bastante expressivo com terrenos, fazendas no Maranhão e por isso que o nome da operação é a Operação Balsas, porque esse grupo empresarial familiar tem propriedades lá no Maranhão, fazendas enormes no Maranhão, fruto, compradas com esse dinheiro sonegado. Em 2018, ações da Receita Estadual já resultaram em 1,6 bilhão de reais em autuações no combate à sonegação. Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL